Não há tristeza maior Não há tristeza maior do que estar ausente dos carinhos dela Eu vivo aqui amargurado, não sei o que faço nesta minha vida Tenho vontade de deixar de tudo e sair correndo pra encontrar com ela Eu vou amanhã bem cedo, já estou decidido, não fico mais aqui Eu vou deixar a cidade, vou buscar meu bem que está longe de mim Não há tristeza maior do que viver longe da pessoa amada Não há tristeza maior do que viver longe dos carinhos dela Eu vivo aqui amargurado, não sei o que faço nesta minha vida Tenho vontade de deixar de tudo e sair correndo pra encontrar com ela Eu vou amanhã bem cedo, já estou decidido, não fico mais aqui Eu vou deixar a cidade, vou buscar meu bem que está longe de mim Eu vou deixar de tudo e sair correndo pra encontrar com ela